Música Fala galera, você está no Gameplay RJ Quem fala com vocês é o David Jones, vamos para a notícia de hoje Galera, lembrando que as notícias estão também no nosso site gameplayrj.com.br Notícia o dia inteiro lá do mundo dos games e entretenimento geral O link está na descrição Gente, vamos começar que vai sair uma nova DLC do Assassin's Creed Orbs E tem um trailer muito legal, taca aí Música Not everything that is laid to rest Stays buried Música This ends here Música Bom galera, esse é o trailer do Assassin's Creed Origins, né O DLC, que está muito legal, né Eu não cheguei a zerar Assassin's Creed Origins, né Mas foi muito elogiado E esse trailer aí, essa maldição do faraó Lembra muito aí os filmes da múmia antiga e Montep Aquelas paradas, gostei Eu curti pra caramba, né Quem quiser jogar já está disponível para comprar aí Ou baixar se você já tem o Season Pass A Square Enix está querendo melhores gráficos ainda para o Final Fantasy VII Remake A gente sabe que o Final Fantasy VII vai vir aí Um remake que vai deixar ele com os gráficos bem mais para o Final Fantasy XV E a Square Enix quer gráficos melhores Eu devo dizer que eu zerei recentemente o Final Fantasy XV jogando no Xbox com o One X em 4K Coisa de louco Realmente o jogo é lindíssimo Então imaginar que eles querem algo ainda mais para o Final Fantasy VII Eu acho muito foda, né O Final Fantasy VII foi, eu acho que foi o segundo RPG que eu joguei na minha vida Que o primeiro foi o Chrono Cross Que é incrível também Gostaria muito que tivesse um remake Square aí, ó Fica a dica aí, fazer o remake do Chrono Trick e Chrono Cross, imagina Nossa Senhora, ia ser incrível Mas o Final Fantasy VII tem um lugar especial no meu coração Eu amo o Final Fantasy VII Joguei muito na época que saiu o Playstation 1 E, né, vamos esperar que tenha o Sepirote melhor Melhor vilão de videogame ever Quer dizer, eu acho, eu adoro o Sepirote E vamos ver como é que vai ser Mas aparentemente estão prometendo gráficos muito bonitos para o jogo Então, galera Dragon Ball Super que vai terminar, né Só tem mais dois episódios Infelizmente não teve um novo episódio ontem Eles adiaram Então vai ter agora só no próximo domingo Um novo episódio do Dragon Ball Super Um dos produtores da série falou o seguinte Ele diz aqui, ó Mesmo depois da história terminar Por favor, continue a assistir até o fim E não mude de canal Teremos algo especial Então vai ter pós-crédito E provavelmente o pós-crédito deve ser Meio que, até a próxima A gente volta e tal Porque, cara, ninguém imagina que o Dragon Ball Super vai acabar de verdade Vai parar agora, sim Mas deve voltar em algum momento Duvido que eles não vão voltar com o Dragon Ball Super Isso aqui pra mim é impensável um negócio desse Tomara que volte Depois do anúncio do Fortnite O Battle Royale para mobile Foi confirmado pela Microsoft Que o Fortnite terá cross-play com o Xbox One também Vai ser PC, Xbox One e mobile Aí você pergunta Ah, vai ter cross-play com o Playstation? Não A Sony, novamente, ficando atrás nisso Mas isso não é novidade, né? Eles já falaram que não querem saber de cross-play e tal O que é lamentável, no meu opinião Porque, galera, eu acho que cross-play Em todas as plataformas é a revolução, sabe? Eu acho que essa é a coisa mais importante que tem Independente da plataforma que você tiver Você vai poder jogar com todo mundo Eu acho isso maravilhoso E eu acho que é uma coisa horrorosa A Sony não estar vindo junto nisso com o Playstation 4, né? Então, PC, Xbox e mobile estão juntos E o Switch também, tá? O Switch já, em alguns jogos, tem cross-play Quer dizer, o Fortnite não Porque o Fortnite não sai pro Switch Mas o Fortnite para outras plataformas também E possivelmente vai sair pro Switch também O Fortnite porque não, né? E, né, no Twitter, eu acho legal isso Que um usuário falou para o Fispenser assim Ah, nós queremos a cross-play entre o Xbox e o Playstation 4 O Fispenser respondeu O Fispenser é o chefão do Xbox, pra quem não sabe O Fispenser respondeu Eu também E a conta oficial do Fortnite da Epic Games também E a gente também Então, né, era só a Sony querer Que a gente ia ter todos os jogos Eu acho que isso é muito ruim Você limita os jogadores do Playstation A jogar com as outras plataformas Agora que todo mundo está fazendo É, vai fazer o que, né? E, galera, para finalizar Nós temos aí o jogo mobile Do Westworld Sim, para celulares E é tipo um joguinho de estratégia Que parece interessante Você pode fazer o seu próprio mundo e tal Para quem jogou o Westworld Pode ser legal Talvez traga gameplay aqui Mas vamos ver Tomara que seja legal Tomara que seja divertido Bom, galera, para finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Vídeos novos todos os dias Em vários horários Clica no gostei Comenta aqui embaixo Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri